Isso que não é verdade Isso que eu já não queria Fruto de uma saudade Ou qualquer emoção vazia Vivo então nessa prisão Cheia de melancolia Dentro do meu coração Meu caminho é o mar Minha cara vela, linda luz do mar Amanhece o dia, eu te espero chegar Minha cara vela, linda luz do mar Espero um novo dia pra te ver voltar Entre o medo e a ambição Vaga minha poesia Perde-se na imensidão Oceano em Calmaria Quero te avistar de longe Minha estrela guia Para saber de onde eu sou Venha me buscar Minha cara vela, linda luz do mar Amanhece o dia, eu te espero chegar Minha cara vela, linda luz do mar Espero um novo dia pra te ver voltar Minha cara vela, linda luz do mar Comprinador É uma coisa rocha Comprinadora Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto